Música Uma mulher acordou o marido, no meio da noite, assustada, acordou ele, o marido assustado, acordou, o que foi, o que foi? Ela falou, eu tive um sonho, ele, qual sonho? Eu sonhei que você me deu aquele colar de pérolas que eu sempre quis. Eu sonhei isso, o que significa? Ela perguntou para ele. E aí ele disse, no seu aniversário, você irá descobrir. Chegou o aniversário dela, chegou o aniversário dela, ele chega em casa com um pacote de presente, ela está toda emocionada, ela abre o pacote, ela retira de dentro do pacote um livro, e nesse livro estava escrito, aprenda a interpretar sonhos. Falando em sonhos, esta paraxá, ela relata os sonhos do faraó do Egito, os sonhos que o faraó teve, e o Egito inteiro estava atordoado, o faraó não sabia o que fazer, não sabia o que esses sonhos significavam. Os sonhos das sete vacas gordas, o sonho das sete vacas magras, as vacas magras saíram do rio Nilo, engoliram as vacas gordas, ninguém sabia o que significava, até que um dos seus ministros, que estava com o Iosef, que estava com o José na prisão, no calabouço, ele se lembrou de Iosef, que interpretou lá também o seu sonho, e a interpretação de Iosef se concretizou, ele voltou para o seu cargo. E aí ele conta para o faraó, olha, na prisão comigo, tinha lá um jovem hebreu, que ele sabe interpretar os sonhos. Ele interpretou assim, assim, e exatamente conforme a sua interpretação, tudo o que ele falou se concretizou. E aí o faraó falou, manda chamar, manda chamar ele aqui. Imagina Iosef na prisão, não na prisão, uma prisão que vocês estão acostumados a ler as notícias no jornal, onde os presos têm lá visita, onde os presos têm lá o futebolzinho do presídio, tem televisão na cela. A prisão do Egito, o calabouço com cobras, com escorpiões, no chão frio, sem ver a luz do dia, 12 anos. Imagina a aparência de Iosef, eles retiram ele de lá, José, ele está todo cabeludo, barba, cabelo, levam ele lá no salão do Jaça, deixam ele assim, com boa aparência, ele passa numa loja de grife, colocam nele um terno armani, perfumam ele inteiro e colocam ele cara a cara com o faraó. cara a cara com o faraó. É a chance da vida de José, é a chance da vida de Iosef. E eu quero ler com vocês daqui a pouquinho o diálogo entre faraó e José, porque o faraó dá abertura. O faraó, ele pergunta para José, olha, eu escutei que você sabe interpretar sonhos, é verdade? Congela tudo agora. Qual que tem que ser a resposta de José? Qual que tem que ser a resposta de Iosef, nesse momento, nos mundos das startups, no mundo das empresas, onde os CEOs, às vezes, eles chamam um funcionário para conversar, aquele funcionário que dá o seu máximo em prol do crescimento da companhia, e agora ele tem a chance de conversar com o CEO cara a cara. É a chance que ele tem de se transformar, é a chance que ele tem de evoluir, de progredir na carreira, não é verdade? E ainda o CEO pergunta, olha, eu soube que você é bom nisso, bom naquilo, é verdade? Qualquer um de nós vai esquecer agora o orgulho, vai deixar a humildade de lado, e não tem problema. Eu não vou agora soar arrogante, não vou soar uma pessoa orgulhosa, porque eu tenho que responder. Eu tenho que falar, sim, eu sou bom, exatamente, e ainda sou bom naquilo, e nisso também. Deixa eu mostrar um pouquinho dos meus trabalhos para você. Aproveitar a chance, aproveitar a oportunidade, não é mesmo? Qual que é a resposta de Iosef, quando o farol pergunta sobre os sonhos? Escutei que você sabe interpretar, isso já é um choque por si só. Sabe qual é a resposta de José, nesse momento? Biladei! Longe de mim, eu, eloquimianê, Deus interpreta os sonhos, eu, se eu tiver méritos, eu posso ser um instrumento nas mãos dele, para interpretar o sonho do farol. Isso já é uma grande lição por si só. Um homem que não importa a situação, ele não perde o seu controle e os seus valores e o seu ideal de vida. Não importa a influência, aonde ele estava, aonde ele está, se é uma oportunidade, ele não esquece quais são as palavras corretas que ele tem que utilizar diariamente no seu vocabulário, sem esquecer de pronunciar diariamente o responsável pelo nosso sucesso, o responsável pelas nossas vitórias. Mas, um grande exemplo, José, Iosef. Agora o Pina pode pôr na tela o diálogo. Eu quero explorar um pouquinho o diálogo com vocês. O Pina pode pôr na tela, porque o farol, quando escuta isso, ele se pronuncia, vai homer parói, disse o farol, eu vou lendo em hebraico aqui, e o Clebinho traduz. Vai homer parói, disse o farol, e disse o farol, e disse o farol, e disse o farol, depois que Iosef interpreta os sonhos, e ganha graça aos olhos do farol, o farol fala, não existe alguém mais inteligente, mais esperto do que você. Você vai ser o responsável, você vai governar a minha casa, e as suas palavras nutrirão a minha nação. Só o trono vai estar acima de você. Você vai ser o vice-rei do Egito. Então o farol dizendo isso, já seria o suficiente? Mas ele se pronuncia mais uma vez, e está destacada a palavra vai homer de novo no passuk, nos psiquim que vocês estão lendo na tela. Vai homer parói, disse novamente o farol Elyosif para José, eu coloquei você como responsável, como governador do Egito. Vai ser parói, abatou, ele tira o anel, o anel real do seu dedo, vai ter o tá aliado Elyosif, coloca na mão de José depois das roupas reais tudo ele entrega para José, para Iosef colocam ele no carro real começa o desfile e todo o Egito começa a chamar Iosef de Avrech o que significa Avrech? Avrech, por mais que ele é jovem por mais que a sua idade não é uma idade avançada mas ele é um Avrech, ele é um homem muito inteligente apesar da idade e aí já seria o suficiente, não? mas eu destaquei mais uma vez nos psiquim que vocês estão lendo na tela Vaiomer parou, mais uma vez o faraó tem que se pronunciar por quê? Vaiomer parou e disse o faraó Ani parou, eu sou o faraó eu estou afirmando você é o responsável ninguém vai dar um passo sem a sua autorização ele muda o nome de Iosef de José para Tzafnat Paner o que é Tzafnat Paner? significa um homem que consegue prever o futuro um homem que consegue desvendar os mistérios um homem místico um homem esotérico um homem que consegue revelar os segredos que ninguém sabe ele está lá e ele consegue de tudo entender um pouco E por último ele apresenta para Iosef uma moça e ele se casa com essa moça e essa moça é nada mais nada menos do que a filha do Potifar Potifar foi o homem que Iosef o serviu antes de ser preso Potifar foi o homem que a sua esposa tentou tentar José e ele se negou e foi preso por causa disso depois que eu li todos esses versículos para vocês a pergunta é óbvia por que que o faraó está se estendendo tanto em sua fala? por que que o faraó está tomando tantas providências para comprovar que ele realmente está falando a verdade e que realmente Iosef vai ser o vice-rei e o governador? e por que tanto vai Homer, vai Homer, vai Homer vai Homer e diz, e diz, e diz fala de uma vez só? para que as pausas? this is the question e a resposta vai mudar as nossas vidas imaginem a cena depois que Iosef responde que ele não é nada e que ele é um instrumento nas mãos do criador o faraó já começa a ficar um pouco irritado ele não está acostumado com esse vocabulário que criador? o faraó se considerava um Deus o faraó não era só um rei ele era uma divindade no Egito então ele já começou a estranhar essa postura de Iosef quem falaria isso? é a chance dele de sair do buraco e ele começa a falar de Deus comigo? logo depois que ele dá a notícia bastaria o primeiro vai Homer qual que foi o primeiro vai Homer? você vai ser o vice-rei porque você é um homem sábio não existe um homem mais sábio do que você depois dessas suas interpretações só que depois que ele dá essa notícia ele fica observando o José ele fica observando o Iosef para ver a sua reação e qual que tem que ser a reação de Iosef? qual que tem que ser a reação de cada um de nós quando recebe uma notícia dessa? hã? no mínimo um yes! ou pelo menos suar frio tremer de escravo eu vou virar vice-rei? de um zero à esquerda eu vou virar governador? o farol dá a notícia e observa para ver se tem um mínimo de reação normal qual que é a postura de José nesse momento? tranquilo sereno sem perder o controle o farol não aguenta eu vou ver se ele entendeu o que eu quis dizer vou falar de novo segundo vai Homer vai Homer parou você não está entendendo o que eu falei rapaz? você vai ser o vice-rei do Egito e não não me leve como um homem que está mentindo está aqui a prova tira o anel põe na mão dele e tira o cetro põe no pescoço dele vamos ver a reação dele agora eu acho que ele não estava entendendo ele olha para Iosef Iosef sereno tranquilo calmo o farol não aguenta eu acho que ele não está entendendo e eu acho que ele acha que eu não vou cumprir com a minha palavra que eu estou zombando de um escravo que colocaram na minha frente agora só pode ser isso que o farol achou porque ele providenciou um desfile com o carro real e esse desfile todo o povo toda a nação gritando e clamando haver um homem sábio apesar da idade ele olha para Iosef depois desse desfile e Iosef não está emocionado Iosef não está de joelhos agradecendo Iosef está tranquilo mais um motivo para ele se pronunciar novamente já nervoso qual que é o terceiro vai homer vai homer paró ele Iosef meu querido ani paró eu sou o farol eu que mando e eu estou afirmando biladerra laiari michete ador vetra globe holer ets mistrai você vai ser o boss a partir de agora olha para Iosef Iosef intacto o que ele fez talvez o nome dele não vai gerar credibilidade esse é o receio para ele não estar acreditando em mim muda o nome vou te dar um nome forte um nome que a mídia vai te clamar um nome que as pessoas vão te seguir um nome que as pessoas vão te admirar porque esse nome judaico aí Iosef Iosef nome comum Tzafnat Paneach muda o nome de Iosef para Tzafnat Paneach um nome com força o que significa o homem que consegue enxergar os segredos e revelar o futuro a última tentativa de faraó foi dar para ele a filha da mulher que o difamou com a suspeita de que Iosef por temor que ela se pronunciasse quando soubesse da notícia de sua coroação como governador tentasse o difamar novamente o que o faraó faz eu vou dar a filha dela para você se casar porque ela não vai querer prejudicar a própria fila ela não vai querer prejudicar o marido de sua filha o seu genro só que de nada adianta as tentativas do faraó porque ele olha para José e José está intacto ainda sem perder o controle emocional em nenhum momento ele chora ele grita ele tem ataque cardíaco ele desmaia igual qualquer um que saindo de uma prisão e recebendo essa notícia o mínimo é um descontrole emocional o mínimo é talvez ficar tonto o mínimo é dar um grito yes uhul é o mínimo todos esses vaiomers todas essas falas do faraó e todas essas providências aparentemente difíceis de se compreender a gente consegue compreender depois que eu revelo para vocês que a postura de Iosef a postura de José continua igual e sabem por quê? porque Iosef é o exemplo do que significa vivenciar a fé Iosef é o exemplo de que não importa as circunstâncias não importa se eu sou escravo não importa se eu fui vendido não importa se os meus irmãos não gostam de mim não importa se eu sou vice-rei eu não vou mudar o meu caráter eu não vou mudar a minha índole eu não vou mudar a minha postura eu não vou mudar o meu comportamento por quê? talvez agora eu vou ficar um pouco até mais preocupado porque tudo é um teste o que Deus quer de mim agora é a pergunta que cada um de nós deve fazer diariamente o que Deus quer de mim agora vocês já se perguntaram isso alguma vez na vida? quando ele foi vendido ele se perguntou quando ele foi para prisão quando ele foi testado pela esposa do seu patrão ele se perguntou e agora ele está se perguntando sem perder o foco se eu recebo essa notícia de liderança máxima no Egito com certeza isso é um teste ainda mais complexo eu preciso me concentrar para não decepcionar eu preciso me concentrar para poder concretizar o que Deus quer de mim agora como vice-rei por isso que ele não se descontrolou emocionalmente entendeu? porque ele é o exemplo do que significa vivenciar a fé vou contar para vocês uma história que eu li no livro do Rebheim Walder ele escreve as histórias que as pessoas enviam para ele aliás quem tiver uma boa história pode me enviar porque eu adoro histórias verídicas eu acho que essas histórias são pequenos milagres da vida e o Rebheim Walder ele escreve a história de um taxista que chamou os seus amigos taxistas para bater papo e papo vai papo vem traz a bebida traz a cerveja traz o amendoim aquele ambiente agradável o anfitrião bate na mesa e revela para os seus amigos a corrida que ele teve semana passada vocês não sabem o que aconteceu comigo vocês não sabem silêncio agora que eu quero contar essa história da corrida que eu tive semana passada os amigos ficam em silêncio e ele começa a se pronunciar dizendo que ele recebeu uma corrida um chamado para buscar um turista no aeroporto e quando é para buscar um turista no aeroporto além da corrida ser boa do aeroporto para o hotel vai saber a cidade que ele precisa que eu leve ele em Israel em Israel você pode ir um país inteiro de carro um país pequeno mas a corrida é boa e muitas vezes se o ambiente é bom e agradável durante a viagem você dá o seu cartão e esse turista pode chamar mais vezes para outros passeios mais dinheiro então eu fiquei super feliz com o nome dele estava eu lá no saguão do aeroporto esperando ele esperando quando de repente eu me deparo é ele e vocês imaginam como está o turista chegando em Israel como é que o turista está vestido aquela camisa florida né aquele óculos escuro um charutão cubano na mão apagado no aeroporto não ele entra no carro ele ajuda ele com as malas e no meio da viagem ele acende o charuto e aí o motorista puxa se ele está fumando dentro do meu carro eu também posso fumar acende o cigarro e com o tempo o charuto apaga e aí ele pergunta para o motorista ele perguntou para mim eu posso reacender o meu charuto no seu cigarro ele claro e aí ele se é curvou para chegar perto dele e quando ele fez isso a manga de sua camisa subiu e eu consegui ver os números tatuados em seu braço os números que comprovam que ele era sobrevivente dos campos de concentração e quando eu olho para aqueles números eu paro o carro e ele olha para mim e fala qual que é o seu problema você nunca viu isso? você acha que eu nasci no berço de ouro? o que você acha? que eu sempre fui rico? que eu sempre fui um homem bem sucedido? eu já paguei os meus pecados aqui na terra não só que eu passei pelo campo de concentração perdi a minha família lá o meu irmão que estava na minha frente na fila para ir para a câmara de gás ele foi a fila parou em mim e eu fiquei e isso mexeu comigo falou o taxista para os seus amigos vocês sabem por que? e eles não então eu vou contar para vocês vocês conhecem a minha história como eu vim parar em Israel eu sobrevivi a segunda guerra vim para cá e quando eu cheguei aqui idealista eu queria morar num kibbutz onde as famílias vivem em comunidade e quando eu cheguei no kibbutz aquela empolgação maravilhosa isso durou alguns meses depois esfriou 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 e o meu papel no kibbutz qual que era? eu ia até o trator ligava o trator a lâmina triturava as maçãs que se transformavam em geleias e essas geleias eram comercializadas e a renda voltava para o kibbutz para todos nós e num desses dias que eu estava um pouco cabisbaixo eu fui lá era um dia chuvoso eu fui de sandália mesmo eu liguei o trator e a lâmina estava ligada e aí eu escorreguei o chão estava molhado eu estava de sandália e escorreguei e caí naquele mar de maçãs e quando eu caí naquele mar de maçãs com a lâmina ligada meu coração começou a acelerar eu gritava, gritava ninguém me ouvia ninguém me escutava e eu prometi para Deus naquele momento que se eu saísse vivo de lá eu dedicaria a minha vida em prol de algo nobre eu não ia desperdiçar meu tempo igual eu estava desperdiçando e eu gritei Deus, Deus eu sou muito jovem eu prometo que se eu sair vivo daqui ninguém está me escutando eu prometo que eu vou abraçar um significado maior para a minha vida eu senti uma dor a lâmina pegou em mim mas eu antes de adormecer antes de ficar desacordado eu olhei um homem escutou os meus gritos quem era? o Zalman que trabalhava no kibbutz o senhor Zalman e a última cena que eu me recordo antes de eu desmaiar eram os números no braço do Zalman porque o Zalman também era um sobrevivente quando eu acordo no hospital graças a Deus os ferimentos não foram tão graves mas os números do Zalman não saiam da minha cabeça e logo que eu tive alto eu fui eu cumpri a minha promessa eu comecei a buscar a espiritualidade eu comecei a buscar as respostas eu comecei a buscar um significado maior para a minha vida eu casei e quando nós fizemos a nossa naturalização e recebemos o nosso documento israelense quais eram os últimos quatro números do meu Teodad Zeut do meu RG de Israel os números que estavam tatuados no braço do senhor Zalman que me salvou nós fizemos a linha telefônica do nosso primeiro apartamento quais eram os últimos quatro números do telefone que nós recebemos da linha que nós recebemos os quatro números que estavam tatuados no braço do senhor Zalman e o taxista olha para os amigos e fala sabem quais eram os números do meu passageiro do turista que eu peguei no aeroporto quase igual aos números do Zalman com diferença que era um número a mais e quando ele falou que o irmão dele foi e ele ficou eu já tirei as minhas próprias conclusões o irmão dele sobreviveu aos Zalman do kibbutz eu já não levei ele mais para o hotel ele começou a me xingar me xingar mas eu sabia que era uma boa causa ele ia me agradecer eu fiquei rezando o caminho inteiro para o Zalman ainda estar vivo e levei ele para o kibbutz quando eu entro no kibbutz quem está sentado num banco de bengala pensando na vida quem? o Zalman eu abro as portas do carro tiro as malas pego o turista e coloco ele cara a cara com o senhor Zalman e olho de longe a cena e um olha bem nos olhos do outro e o primeiro diz Zalman e o segundo responde Zizl você está vivo e eles se abraçam e começam a chorar o reencontro de dois irmãos mas isso não seria possível se não fosse a providência divina isso não seria possível por todos esses fatos que eu citei no decorrer da história nós precisamos mudar a nossa mente e saber que não aconteceu aquilo comigo por causa disso não o cenário atual da sua vida é projetado e tudo é extremamente calculado para que você chegue onde você tem que chegar tudo é extremamente calculado para que você concretize a sua missão aqui na terra e Iosef sabia disso como ninguém por isso que nada o abalou por isso que ele não perdeu o controle emocional por isso que ele não tremeu na frente do farol e por isso que as suas respostas foram as respostas que nós lemos juntos e por isso que a Torá eternizou esse episódio para que isso sirva de exemplo para que isso sirva de exemplo para todos nós para que isso seja um manual para as nossas vidas de que a fé não pode ficar só na teoria a fé tem que ser vivenciada e são nos momentos onde as coisas saem do roteiro são nos momentos de surpresa aonde a tendência é gritar chorar reclamar esse é o momento dela entrar em vigor e ser vivenciada e ser vivenciada